Bom dia, pessoal. Vamos ver que eu não estou acabando de terminar com o salto de hoje. Mas é a questão de nós teres e ficarmos assim. Então, sempre é bem. One, sempre. Sempre. S, I, 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 M. I, nova, I, M. Sempre é bem. Sempre aqui, uma, três, quatro, quatro. Uma, três, quatro, 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 quatro. Sempre aqui, uma, três, quatro, quatro. S, I, V, I, I. Se, I, V, I, V, I, V, Em cima, em cima, e lá, em cima, e lá, em cima. Sente a presença para o ar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.